O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas Mas elas não são a igreja Sem elas, a igreja ainda continua aqui Por quê? Porque você ainda está aqui A igreja é você A igreja é você com um propósito A igreja é você em uma missão A igreja é você com um plano Um plano simples De estar ligado a Deus com os nossos serviços De liderar uma célula De viver usando seus dons e paixões E passar a sua fé Para aqueles que não conhecem a Cristo Quando você e eu vivemos desta forma Todas as coisas que costumamos fazer na igreja Tornam-se coisas que fazemos como igreja Deus deseja isto O mundo precisa disto E nós somos chamados para ser isto O que é a igreja? A igreja é você A igreja é você A igreja é você A igreja é você Tchau, tchau.